Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre comprinhas da Shein. O último vídeo que eu postei eu vi que vocês gostaram muito, então eu resolvi fazer um vídeo sobre comprinhas de bolsas da Shein. E se você ainda não assistiu o último vídeo, vou deixar linkado aqui. Corre lá pra assistir que tá muito foda, beleza? E se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva aqui, já ativa o sininho pra receber todas as notificações, compartilhe muito e deixe seu comentário. Tô esperando, hein? Primeira bolsa que eu vou botar é essa verdinha aqui. A câmera não tá mostrando muito a cor dela, mas ela é um verde bandeira. Gente, olha só a mão da minha unha. Ela é, mas eu vou arrumar. Ela vem com esse peixinho aqui. Ela não é quente. Acabamento ok. E tem essa alcinha aqui. Línea. Na bolsinha. Tcharam! Essa. De alcinha, gente. Ela é um tecidinho mais grossinho. Ela é menor um pouco que aquela verde. Tem essa correntinha aqui. Peixinho também. Porradinha por dentro. Também. A alcinha dela é pequena, igual a da verde. Poxa. Dá muito pra vocês verem. Tcharam! Próxima bolsinha. Minha cor preferida do Momantons é essa rosa, gente. Todas as que eu comprei aqui, eu acho, todas elas são de alcinha curtinha. Que eu tô nessa vibe, gente, de alcinha curtinha. Vocês não têm noção. Ela é de carmurça. Um tecidinho carmurça. Também porradinha por dentro. Essa aqui, gente, inclusive, eu já lavei ela. Eu sujei, saí com ela, sujei. Aqui. Continua do mesmo jeitinho. Também. Alcinha curtinha. Deixa eu colocar do lado. Lindinho, né, gente? Quem não ama o Momantons é essa branquinha. Fofinha. Toda delicadinha. Bonitinha. Bolinha. Cheia de bolinha aqui, gente. De pérolas. São pérolas, né? Mas, enfim. Ela tem um tecidinho... Não sei o que é esse tecidinho aqui. Não é um tecidinho. Parece que uma lona não é lona. Não sei. Fechinho. Porradinho por dentro. Acabamentos delas todos ok. Com esse detalhezinho aqui em dourado. Os detalhes já é todos em dourado. A alcinha também é removível. Próxima, 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 próxima. Daquela rosa, eu também peguei uma preta. Um camurço. Bem sujinho, né? Precisa de lavar, mas... Ela é igualzinho. O mesmo modelo que a rosa. O preto também. Douradinhos. No mesmo esquema que a rosa. Vou mostrar todas as bolsinhas de palmeira. Depois eu mostro os acessórios. Beleza? Comprei essa bagzinha aqui também. Essa é linda, gente. Tem umas cores boas. As cores mais lindas. Vem com a regulagem aqui. Normal. E ela solta aqui. Também dá pra fazer de mochilinha nas costas. Vem com esse daqui. Pra fazer mochilinha nas costas. Que bonitinho, né, gente? Aqui em Tauna, eu vi uma loja vendendo dela. Eu não sei o preço. Mas igualzinha. Linda. Comprei essa outra aqui. Comprei pra mim com água e roupa de cima, gente. Podia levar. Eu tinha uma. Só que a minha já tá bem velhinha. E aqui de uma preta. Trocinha. Não vem peixe. Ela é toda de pano, de tecido mesmo. E vem com... É pesquinha. Fica assim. Comprei essa outra bag. É uma bag, gente. Bag sim. Comprei essa outra aqui. Calça dela vem com essa escrita. Ela tem o suportezinho aqui na frente. E peixinhos tombados. Toda forradinha por dentro. O peixinho vem com esse detalhezinho aqui. E ela fica transversal. Comprei essa aqui. Acho que essa é a única que eu comprei. Essa e uma outra. Eu comprei ela com a alça maiorzinha. Ela tinha uma corrente aqui, mas eu arranquei. Achei que a corrente é nada de corrente. Ok? Ela vem com detalhezinho dourado. Alcinha removível. E... Tô dando rosinha. Eu, quando eu comprei ela, achei que o rosa dela era bem mais aberto. Porque eu gosto de rosa bem aberto. Aí ela é o rosa mais seco, tá vendo? Mais seco. Comprei também capinhas de celular. Comprei essa daqui. Comprei essa daqui de transparência. Com detalhezinho branco. Do lado. Toda transparente. Comprei essa no rosa. Amo rosa, né, gente? Amo rosa, né, gente? Toda rosinha. E as que eu compro sempre, eu gosto de comprar elas fechadinhas aqui, gente. Comprei essa no pretinho também. Com dourada aqui do lado. Fechadinha aqui também. Comprei também... Essa é na transparência aqui com o rosa do lado. Fechadinha aqui também. E essa é a mesa pra vocês. Olha essa. Simplesinho. Dá pra usar mais. Não cantaria de novo. Fechadinha aqui também. E essas foram as capinhas de celular. Comprei essa bolsinha aqui também. Vê se é certo. Quando eu for viajar, vou colocar alguma das minhas maquiagens aqui. Estava precisando de uma. Aí comprei essa. E, gente, comprei também alcinha de bolsa. Ela também vende bastante alcinhas para bolsas. Comprei essa aqui no zebra. E essa no rosa, alcinha pink. Tá vendo? Elas são bem grandes. Tem alcinha minha que eu não gosto das bolsinhas. Eu vou errando. Aí, como eu tinha a bolsinha aqui sem alça, eu fui e comprei. Também comprei esse barato de vermelho. Liso. Tá vendo? E vem com essa regulagem aqui atrás. Porradinho por dentro. Bolsinha aqui também. Também lisinho. Com. Ajuste aqui atrás. E forradinho por dentro. Já se espera aqui no canal. Já compartilha bastante. Ativa o sininho para receber todas as notificações. E comenta aqui se você gostou. Qual tipo de vídeo que você quer que eu poste aqui no canal. Que eu gravo aqui para vocês. Beleza? E me segue também no Instagram. Eu estou bem mais ativa do que por aqui. Beleza? E é isso. Beijo!